Torcedor do 15, torcedor do Nhoquim, vibrando 0-15, 0-SP, Morambi. Escanteio vindo Ludiguinho, bola pra área, viu? Toca de cabeça! Gol do 15! Luiz Eduardo, zagueiro número 4, com 10 minutos desse segundo tempo, escanteio aberto Ludiguinho por todos os ângulos pra você curtir a subida de Luiz Eduardo. No quarto, no quinto andar, como queiram! Ninguém subiu com ele! Música 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 Música